Hahahaha Porra, aqui na minha runa não veio nenhum carro buscar nenhum velho, mano, porque tá passando mal Na minha, no meu predio já morreu um de comigo Já? Já Estou predio, você tem um conjunto de novo assinado Tempo lá comigo Um joinha, vai, vai, vai O que tá sozinho? Matei dois Vou arrebentar um precision strike Previsional strike, inbound Já matei os dois Oh, o que tá sozinho? O que tá sozinho? O que tá sozinho? Tá aqui Um deles entrou em baixo, o outro veio aterrar de cima Me encontrou aqui em cima, só o estilo que levou Meteram aquela sound technician em pé Boa ideia dele, boa ideia dele Sorte que só que o jogo mesmo lhe pegou uma partida Tá aqui Vai Vai então morrer a isso só É, o que tá bifado, o que pra mim é... Olha a boca, olha a boca Ah? Olha a boca e canta, carasso O que pra mim mesmo é normal Oh Não 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 Eu tô com medo de você! João, tô fudido, tô fudido! Matei! Filho da puta, não vai ter que viver, mentiroso! Tem dois não, tem dois não, tem dois não! Tem mais um, tá dentro da casa! Vamo morrer, vamo morrer, vamo morrer, vamo morrer, vamo morrer! Vamo morrer, vamo morrer, vamo morrer! Esse precisa andar me seguir, mano! A porta tá aberta, fudeu! Matei! Mano... Da puta! Eu vou gravar sim! Ui, eu larguei uma das minhas armas! Tava andando com a mão, tu apertar boi de triângulo! Nun tá trocar! Nun tá trocar, só cada boi de soco no ar! Poxa! Agradecer, agradecer a uma das tuas armas! Favoritas! Qual? Como chama? A diamante! Que pega pra ir, vamo morrer! Por que? Fes que? Ah? Ou ele tava vir atrás de ti! Também contribui mesmo pra ele morrer mesmo! Qual? Ou só eu matei um que abriu a porta! Havia um... Tava outro ali atrás da sua casa! Ele matei antes de chegar lá! Não fui eu que lhe matei! Nem lhe dei nenhum tiro! Contribuiu não! Você não é que lhe matou mesmo! Você que lhe matou! Sim, 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 sim! Eu tô a ver o Winston lá atrás de vocês! Tava só apontado! Mano! Eu não sei como é que não me mataram! Não sei! Mano! Eu não vi loja frente do Yuri! Tô atentando! Tô atentando! Eu tava até dele! Não! Mano! 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 Vão me fazer isso Nova música agora de Churacan de Minas Fui, Fui, Fui 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 Eu estava com sangue até cagar e deixei os seus idiotas caralho, mano. Vamos matar o seu que está indo a noite. Oh, e dá para continuar nos amigos dele, mas pronto, vamos bazar. Os amigos dele estão onde? Sim, ele estava indo com os amigos dele e estava lá atrás. Porra. Ele é que ficou atrás. Ele disse, então, te avisamos. Vai cagar nesse baú. Oh, o baú vai para o caralho. Vai matar. Vai matar. Vai matar, isso já começou. Eu gostei que ela vai rebentar um distrito, hein? Mas isso é honesto. Ainda bem que eu falaste de rebentar. Lembrei que tem uma bomba. Ela tinha esquecido. Eu vou começar a utilizar uma bomba, mano. Bombas e... Granada. É... Não vai ser granada. Sim, sim, mano. Bombas e granada. O que é tantos indivíduos? Ele caiu nada. Eu não sabia. Sim, eu só me lembro, mano. Eu não sabia. Ele devia... Tá aqui na loja. 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 Matei um. O outro tá aí, o outro tá aí. O outro tá fora. O outro tá aí. O outro tá aí. O outro tá aí. Tá ali atrás de ti, diga. Ah, não. Você tá aí atrás de ti. Esse ui me esquivou, mano. Mano, tem mais um. Eu vi. Mas vamos conectar. Acabou. Esse ui me esquivou, mano. O assai ele entrou. Cademos a porta. E trocando. Não, não. Nem empurrei ninguém. Tá complicado, Yuri. A tropa aqui quando fica... T... Tenebrosa. É o show das poderosa. A tropa quando fica tenebrosa, mano. É o show das poderosa mesmo. Que você vai ver aqui. É o show das poderosa. Prepara-te agora. É hora. É o show das pessoas. Tenebrosa? É hora. É hora. É hora. É hora. Tá dormindo. Sim. Yuri! Vem com o pai do 선생님. Prepara-te agora. Encara-te agora. Vou-te lá-te agora, mano. Mão, 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 mão. Ai, caralho. F***. Mete o UAV, mete o UAV. Tem pessoa aí à frente. Tem gente. Ah, é? Calma, calma. Ei, tem um truque aqui. Ah, vim todos na tua direção. Vamos lá. Entrou no Cubico. Oh, estão indo no helicóptero, estão indo embora. Tem dois aí. Dentro, tem dois lá dentro. Dá uma bosta. Mete um down, mete um down, mete um down. Vamos lá, vamos lá. Bomba, matamos. Oh, 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 oh. Morreu, o time vai para o coração. Show das poderosa, mano. Só não tá vindo. Vamos se f***. Nós estamos todos juntos. Fica calmo. Nós estamos todos juntos. Não, nós estamos mesmo a fazer mesmo... Precisamos mesmo ouvir isso. Tá mesmo demais. Ei, porra. Esse é o Remix? Sim, o Remix é funk, mano. Tem Ui aqui? Não, não, não. Não, não. Mano, foi uma mudança de arma bem rápida. Tô lhe fazendo tiro. Não tô a pensar duas vezes. Tem muito bem. Tem muito bem. Não. Não, não, não. Ei, em cima do Coz, em cima da torre, Pog. Da o Imi fez bem. Vai me matar fogo. Puta. Puta do Remix. Não. Não tem burro. Não tem burro. Tá batendo. Você entra aí, convo, liga. É. Exatamente. É, ui. Vamos ir, ui. Ah, é você que mandou. E aí? Não, não vou ir para subir. Não sobe, mano. Vai estar arrebentando uma merda. Aqui também não tem escada. Vamos nos distrair enquanto o Juno está pegando as armas. Dê um tiro mesmo no sexto lado, para ele não olhar aqui. Já deram? Agora dá para ti. Vamos pegar, Juno pega as armas. Mano, pega aí muito mal. Peguei mais dinheiro. Não sei parar aí como, parar aí. Tem vontade de subir. O que vai acontecer lá em cima vai ser aqui. Vamos ter que sair daqui do túnel. Vem para aqui Juno, vem para aqui. Como é que está a cabeça? Como é que está a cabeça? Está aí, meto a cabeça. Alcender a cabeça. Mano, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. Toma, pode acabar, mano. Põe, 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 põe. Põe, põe, põe. Meta a cabeça. Eu não ia perder nessa gulaga. Eu te juro que eu não ia perder nessa gulaga. Eu te juro que eu não ia perder nessa gulaga. Meta a cabeça. Porra. A minha menina ia cair. O que? Meta a cabeça. Meta a cabeça. Põe, põe. Põe, põe. Põe, põe. Eu te juro que eu não ia perder. Eu te juro que eu não ia perder. Eu te juro que eu não ia perder. O jogo vai começar daqui a pouco. Opa. Quem é que vai jogar esse? Quem é que vai jogar? New York e Golden State. O Sérgio. Steph, Harrod e Amir. E a. E a. E a. Tá tranquilo. Trata também. Trata mesmo. Trata mesmo. Eu também ficava com vergonha. Mas não, não. Não, não. Eu ainda não sei o que eu sei. Tipo, porra, eu vou trocar não vai dar tempo. o que vai dar e bem vai ficar tipo mano sempre tiveste com essa arma na mão não tô lá ver oitazinho da frente e não tô ali que tá bem, got your back, you know? vai só levar uma puta de um tiro a série é uma dica do blue cheese só fiz uma pessoa ainda porra ganham pessoas, que é o ultimo ataque o que tempo é que você teve pra fazer 9 pessoas? tava fazendo muito o tempo que você tava sendo poderosa eu já vi 9 pessoas aonde nós já vimos essas pessoas todas aonde já vimos o problema é que eu matei muitas coisas double-double-ish já vimos 16 pessoas não problema uma delas matei na Gulag, claro é assim é assim é assim é assim é assim mano porra, eu bordei gente o smoke é no zaza tô querendo citar só a minha frente, só a minha parede dá tipo com visão de sniper todos os jogos vou comprar UAV UAV não 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 façam um cover rápido, por favor não 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 eu não vou despojar já tá bom olha 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 Eu pensei que ele estava já aqui dentro. Ele tirou o shield, entrou aí nessa casa. O que nos dá já? Vão me matar, hein? Ele morreu. Me deram aquilo. Muito obrigada. Nem saiu o shield, tá bom. Aqui mesmo é tua. Olha as pessoas aqui. Atrás de nós. Temos que passar por causa das... Temos que passar por causa das... Aqui a frente também tinha. Isso, ele deixou dinheiro. Vamos comprar mais uma... Mais uma hora, mais uma hora. Eu revi, eu revi, eu revi. Ouva. Estamos a fazer com a hora. Estamos a fazer, hein? Não suba aí, Yuri. Não suba aí. Ou seja, continua só já. Já começa a chegar. Mata a cria. Vua, vua. Subi, subi. Os matam, por favor. Já te voltou na mão. Porque isto aqui não estava. Ya, mano, porra. Demorou. Foi preciso fazer um cocó. Bora. Eles vão se encontrar com uns gajos aí. Eles estiverem a lutar com mais só. Eles não vão me encostar muito. Estão se separando bóneos aí. Ya. Mata-se separando bóneos aí. Um, ele não tem menos para mim. Porque aqui, para dentro. Tem. Aqui, vai, corte... Estão... nós estamos... Um, meio, meio... Uuuu, tá direito. Um tá down, outro tá morto. Só assim já esqueci onde é que ele tava. Tá aqui, tá aqui. Ei, não consegui finalizar o teu. Morreu, morreu. Fiz, deram o mesmo aqui, filho da puta, que me tirei chute, caralho. Não, mano, não me deram. Ah, me deram. Tá lá. Tem outros lá à frente, tava a me dar tiro. Vocês tão de bem longe, meu Deus. O que é? Vocês tão a fazer o quê? É por isso que perdemos. Eles tão ali, mano. Eu tô com cura, eu pensei que ele tava aqui. 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 Tem aqui caixa de balas. Não, mano. Eu não posso apanhar. Apanhar com o do chute. Tá fã me dar tiro daqui. Quando eu fui finalizar. Só que eu voltei. Tem aqui. Quero ver, meu amigo. Deixa respirar. Não, 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 não. Mambu que aquele o deixou cair. Vários aqui. Loja, precisamos ir numa loja. Olha, 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 olha. Quem? Quem? Morreu. Um morreu. Me mataram. Aqui nessa casa. Não é aqui. E aí aqui. Morreu. Já morreu, Yuri. What the fuck? É só por segurança, mano. Fiz bem, fiz bem. Porque se tivesse morreu aí... Claro, claro, claro. Eu sou sempre um... É o que eu digo, já morreu, mano. Não consigo apontar agora. Segura-se da janela. É o que eu digo, morreu, mano. Sniper, não, naquele porra. Não, dispara pra quê? Tem um sniper lá no fundo. Mano, 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 mano. Eles estão dispostos. Vamos bazar. Eles estão muito dispostos. Tem um sniper lá no fundo. Espera pra ver. Sim, eu estava a dizer. Eu quando digo, morreu, mano. É mesmo no sentido de... Morreu mesmo. Não é down. Uh, uh. Uh, uh. Oh, uh, o Facebook. É isso que eu preciso saber. Oh, uh. Ah. Se eu errar, eu vou corrigir logo na hora. O que? Oh! Ah, ah! Ah! Tá tudo para o sul. Eles estão a pensar que estamos lá, a não ser que vocês tenham dado bandeira. Você vai acender um tiro só para... Você vai acender um tiro só para... Você vai acender um tiro só para... Você vai desenganar. Não, nem tiro o lasso enquanto estávamos... para desenganar. Você dorme. É, é, é. Dá só ver se eu estava aqui para lhe dar um bom drop shot. Loja. Tem Whiz aqui, tem Whiz aqui. Ataca. Morra. Eu não vou acabar. Não, não, não. Eu tenho a porta... Eu não vou. Eu não vou. Ei, atrás, atrás. Eu estou ali fora. Sim. Eu não vou. Tome o tiro. Entra. 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 Tome em porta. Deixa eu. Espelha. Aaaaaaaaaaaaaaa! Ele tá bom, ele tá bom. Fala. Tô indo matar mais pelo menos 4. Tô indo matar mais pelo menos 4. Tá bom, tá bom! Mano, tamo a matar muito! Tamo a matar também, ui. Tamo a vir buscar o Yuri. Eu ainda não peguei uma pessoa. A única pessoa que eu meti foi aquele que tá via... Tá ali, tem Sniper, tem Sniper! Porra, se não baixasse a tempo! Cuidado, não vamos lutar contra Sniper. Não vamos lutar contra Sniper. Fora de questão. Fora de questão. Bem fora de questão. Vamos abrir, vamos abrir. Já abri. Já fugi, mano. Não se esqueçam disso. Vamos! Vamos! Vamos entrar no circo, manda foder, chui. Então quer dizer ele. Vamos mandar foder, chui. Cuidado a ver que eles vão saber que estão a bazar. Vamos viver em perto de alguma casa. Vamos ver sem vontade igual. Estou a fazer isso, mano. Estou a fazer isso. Não estou com vontade de morrer. Mano, mano. Vamos ficar... Ah, não. Aqui também não dá. É, nós não estamos gols, pô. Mas vamos lá. Aí, a direita tem people. Não, eu não estou gols. Não consegui apanhar aquele segundo loadout. Vem com o vi. Eu estava a ver. Eu estava a ver que aquele loadout não estava a sair. Seguindo para o target. É, eu estou a ver. Eu estava a ver. Certo. Que coisa ocorre. Não estava a ver. Eu estou a ver. Não, não. Não, não. Morreram. Mas não era esse que eu vi. Não era esse que eu vi, juro. Não era em Swiss, quer dizer? Mas já passamos o nosso conga. De acordo. De acordo. Quero dizer, empatamos. 22. Oh, cara, não vou fazer mais, mano. Tem uma caixa de loadout aí embaixo. Não estou conseguindo ver a pessoa da frente. Está duro, mano. Não, não vou subir aí. Não? Não aconselho a não subirem também. Tá bom. Vamos fazer o que? Não tem snipers. Estrago. Vamos ficar aqui embaixo. É melhor. Tem a loja. Estou vindo para ver. Você tem que começar a ver as pessoas que tem aqui ao lado. Estão vindo para a esquerda, mano. Estou vindo para a esquerda, mano. Tem uma pessoa, à esquerda. Estou vindo para a esquerda, mano. Estou vindo para a esquerda. Estou vindo para a esquerda, mano. Estou vindo para a esquerda. Ei. Yuri, mas onde estão, Yuri? Estão cá em cima, mano. Os UIS vieram da esquerda, mano. Estão de cima. Estão lá em cima, mano. Estão lá em cima, na sala, mano. Mal entrar, hein. Naquela sala. Estes foram para aí com o muro. Estão lá em cima. Estão lá em cima, mano. Estão lá em cima. Você está no prédio, já? Eles estão a nos ouvir, só para que saibas. Sempre estivemos no prédio, mano. Não, no prédio deles ou... Estás no prédio deles ou... Ah, ele estava no outro prédio. Não. Ele estava aqui no nosso prédio, mano. Estão embaixo, vamos aí embaixo. Mano, entrando na sala, vão te aquecer, mano. Não vai lá, mano. Não vai lá, não vai lá, não vai lá, não vai lá. Vamos lá, nós dois. Vamos lá, nós dois. Então, estamos aqui debaixo. As três pessoas estão aí, mano. Mano, estamos aqui debaixo. Estamos aqui debaixo. Vai debaixo, eu vou aqui em cima. Eles podem começar a subir, sabe? Não é, digo. Ei, tem isso aqui, aqui embaixo comigo. Porra. Não. Segurei, tem aqui um juiz também que eu vou tentar matar. Fica atento a eles a subirem. Eu falei. Eu não estava a desolver, eu não estava a desolver. Filha da puta. Eu já sabia que eles iam sumir? Mano, matei outro lá em baixo. Mas eu quero outro time também lá. Que jogo? E outro time lá em baixo. Eu disse para não ir lá. Porra. Vocês iam. Um, dois, dois, dois lá em baixo. Vamos matar esse time e tal. E porra. Não consegui matar um lá. Mas como eu tenho que ver essa? Algum último me distrai, eu, eu. Mau, mau, mau. Tchau. Tchau. Tchau.